O lixo e entulho na rua tem preocupado os moradores da rua Januário Luiz Soares, no bairro Santo Isabel, em Caratinga. Já é a segunda vez que os moradores reclamam do lixo e entulho, que ainda não foram recolhidos pelo órgão competente. E eu gostaria de perguntar quantas vezes o povo da antena tem de reclamar para ver uma situação dessa. Será que a porta do prefeito e vereadores estão desse jeito hoje? Que eles estão comendo com o nosso dinheiro, certo? Que nós estamos pagando o salário deles. Aonde que está o salário deles? Só para bebida? Só para comida? E o povo do Morro da Antena? Está alimentando, igual vocês veem aí, lá tinha no meio de lixo, pode pegar uma dengue, umas crianças aí, não só crianças como adultos, certo? E gostaria de ver aí a situação aí, se temos o nosso direito mesmo de ver o nosso morro limpo, se temos vereadores mesmo. Os moradores ainda destacam que o lixo é prejudicial à saúde e acabam impossibilitando as crianças de brincarem no local. Eu queria falar que está prejudicando demais a minha família, minhas meninas que querem brincar, não podem brincar por causa desse lixo aqui. Eu queria pedir para os moradores também parar de julgar ali, porque vai reclamar com a prefeitura, a prefeitura não fala nada. A gente tem que ficar falando, eles colocam fogo, fogo vai todo lá para casa, fumaça. Prejudicam demais minhas meninas, né? Essa água aí também, vocês podem ver aí que pode causar também muita doença para crianças. Pode ver que esse lixo aí também já era para ter tirado. A população do bairro relata ainda que já faz cerca de dois meses que a situação é a mesma. Eu gostaria de aproveitar agora e pedir a autoridade mesmo, prefeitura, prefeitura, ao secretário de obra, que pensa pelo menos na família dele, se fosse a família dele que estaria morando nesse local aqui, se gostaria de ver o que nós estamos passando aqui, vendo. Porque até hoje já tem mais de 15 dias que nós reclamamos desse lixo aí, não só desse lixo, né? Principalmente essa caçamba aí que, de vez em quando, até cachorro morto tem dentro dele. O desejo de quem mora no bairro é que o problema seja solucionado. O pedido de providências é destinado à Prefeitura Municipal de Caratinga, responsável pela limpeza das ruas. Podia ver, né, o que eles faziam para nós, para parar com isso. Porque não é 265, não é 800 que um aposentado ganha hoje, que eles estão ganhando, não. Eles estão ganhando acima de 9 mil do nosso bolso. Onde está o nosso imposto? Aqui, eu vou te falar a verdade, o culpado não é só o morador, não, né? É porque o morador joga uma sacola de lixo aqui, mas custa mais ou menos um dia para tirar o lixo daqui. Onde nós vamos pôr o lixo? Vamos deixar dentro de casa, comendo com lixo dentro de casa? Não tem jeito, né? Então, gostaria de ver aonde está o nosso salário que nós estamos pagando eles. Aí eu pergunto se nós tivermos o direito mesmo, que eles tomam a providência. Então, vamos lá.